I've got this feeling, I'm feeling you could be the one I see no reason, why I should ever let you go Você tá linda, amor de Deus! Como você tá linda, meu bebê! Você tá ornando com a mãe, sabia? Gente, aqui a decoração tá muito linda, vocês vão imaginar! A gente tá aqui na mesa Cadê o Miguel? Já se perdeu, né? Cadê o Miguel? Gente, o Miguel tá todo se divertindo lá nos brinquedos Olha o tanto de brinquedos! Gente, é muito linda aqui, olha só Olha, gente, os brinquedos, que lindo o espaço Vocês não viram a mesa ainda, gente, olha isso Don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Eu vou brincar daqui a pouco Eu vou brincar, fala Minha goitosa Olha como que ela tá linda, gente Só esse laço que eu achei Você achou o quê? Tá meio, né? Tá muito grande? É, tá lindo A gente não conseguiu achar uma tiara que orne mais em casa Que a gente saiu correndo Mas não, a gente achou que não tá ornando essa tiara Tá muito grande Vamos tomar suco, dá suco pra ela Gente, suquinho de maracujá natural, vamos ver Ela gosta Gente, olha aqui o espaço pras crianças brincar Muito bonito, hein? É muito lindo, gente Daqui a pouco eu vou entrar naqueles bagulhos Olha só os túneis Vou entrar naqueles túneis, sabe? Não, tá escrito ali É proibido adulto Proibido adulto? Aqui tem o espaço para bebês, ó Bem aqui embaixo Depois eu vou lá com a Laurinha Pra ela experimentar o espaço bebê Olha, pessoal A Laurinha brinca Primeira vez que ela tá na piscina de bolinha A Laurinha tá se afundando lá, gente Ela tá sumindo Miguel Miguel, meu amor Você não vai brincar Gente, primeira vez que eu tô vendo Miguel aqui no meio de tanta criança Cadê o universo ali antes? Olha aí Olha, filho, cavalinho Eu vou pegar uma camada Boca pode ser Boca, Boca, Boca Boca, Boca Boca, Boca Já dá pra comprar uma camada pra ela desse tamanho Segura 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 E o pau vai cair É gostoso E o pau vai cair Olha a Laurinha pulando sozinha Gente, olha a Laurinha pulando sozinha Ela já sabe o que tem que fazer Tem que pular Olha que linda, gente Olha que inteligente Ela sabe que tem que pular, gente A gente sabe que é o engraçado? A gente sabe que é o engraçado? O engraçado é que todos os homens da festa fazem isso Aí fica as mulheres que nem umas bestas Pegando um prato e enchendo de salgado E todo mundo pensa, essa mulher come E vocês sabem o jeito que o Reginaldo come A gente quase faliu ali a mesa E ele queria sentar aí do lado da mesa Mas, gente, tinha tanta coisa gostosa Tanta coisa gostosa Vocês imaginem Eu já comi e tô por aqui E agora a gente vai fazer o que? Comer bolo, né? Que é pra finalizar essa festa, né? A Laurinha também se divertiu muito, gente A festa tá muito legal E até ela tomou suquinho também, né, gente? Ficou o suco que era natural E pra ela tomar tranquilo o suco E agora Eles tão lá do outro lado Olha lá isso E agora Oi, meus amores Tudo bem com vocês? Meus amores Me desculpem que eu não apareci muito Porque eu estava comendo, entendeu? E cuidando também da Laurinha E, pessoal Festa top Comida top O que você tem a falar? Tá vendo? Tá até que a boca cheia Entendeu? Pessoal Deixa eu falar uma coisa pra vocês É... Eu vou mostrar pra vocês Aqui na festa Não tem só Só a família Gente Louco de Ser E a Vanessa Moraes De youtuber, não Olha o que a gente encontrou aqui Olha o que a gente encontrou aqui Esse youtuber Esse aí Olha o que eu vou mostrar pra vocês Que é o Victor E... Amália Amália Eles tem um canal no youtube Como é o nome do canal? Sempre cabem mais dois Olha Sempre cabem mais dois Então Mais dois Mais três Mais mil Mais oitocentos Mil pessoas O que vocês acham? Não é não? Então meus amores Eu peço pra vocês Vou deixar aqui embaixo O link do canal deles Tá bom? Vão lá pessoal Assiste Porque tem muito Vídeo top Até um ano né? Até um ano Um ano no youtube aí gente Vão lá Dá uma força Escreve lá Hashtag Vem pela família Gente Louco de Ser Eu sei que vocês são Pobos Vocês fazem aquilo que a gente pede Vão lá pessoal Se inscreva lá Assiste E comenta lá Tá bom? Ó Vocês não vão se arrepender Viu São uns amores Viu Vamos lá A gente se vê lá no canal então Eu já sei né Vamos lá Tá bom pessoal E aqui a festa aqui ó E ele também Ele também filma Viu gente Sim Tô aqui ó Hoje eu tô de fotógrafo Filma, tira foto E ela ajuda ele também Tá vendo? Aqui Eu não Eu sou É tudo nas minhas costas Ele não faz nada Só come Só come E aqui olha que festa linda Olha Olha Que caos E a Anne continua comendo Olha eu vou difumar isso Meu Deus do céu E é isso pessoal Peço pra vocês lá Tá bom? Vou deixar aqui na descrição O link do canal deles Tá bom? E vamos mais Que festa Vamos pra festa E vamos lá Vamos lá 1 2 3 2 3 6 7 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.